FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga Com a chapa e com esse no Brasfoot 21 Esse é o 13º episódio da nossa saga com a chapa e terror, mano Bora lá, bora lá, bora lá Hoje teremos jogos aí muito importantes, hein, mano Tanto pela Copa do Brasil como pela Sul-Americana Hoje teremos o segundo jogo aí da Copa do Brasil contra o Fortaleza Lembrando que a gente ganhou o primeiro jogo por 4x3 fora de casa aí contra o Fortaleza Vamos estar enfrentando o Lanús aí fora de casa aí Lembrando que a gente ganhou em casa do Lanús por 3x0, mano Vamos ter jogo também contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro Contra o Bahia e contra o Flamengo, mano Vamos ter jogos aí contra o Flamengo também Beleza? Esses são os jogos de hoje E bora lá, galera, bora lá Bora dar continuada do vídeo aí E antes de começar, galerinha, quem não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo as notificações Passem no nosso canal, parceiro, link na descrição E tamo junto Bora pro vídeo aí, vamos dar uma olhada como é que tá o time do Fortaleza aí Fortaleza tem um bom elenco aí, mano O goleador deles aí é o Eliton Paulista com 21 gols marcados aí Beleza, beleza, beleza E o assistente deles é o Eliton Ney aí com 16, mano É, mano Beleza, vamos lá Vamos aí pra mais uma decisão Segundo jogo em casa Contra o Fortaleza Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4x4-2 da galera O time que vai acampar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac e Ravanelli Ronei e Anderson Leite Nas laterais, Matheus e Beleza e Ezequiel Na zaga, Joilson e Delan No gol, João Paulo Beleza, sem mais delonga, partiu Começa o jogo pra Chapecoense e Fortaleza Segundo jogo da Copa do Brasil aí no Arena Condar Vamos aqui, vamos Chape Vamos lá até agora 0x0 aí pra Chapecoense e Fortaleza Por enquanto, pênalti pra Chapecoense Vamos lá, Gabriel Verão Gabriel Verão coloca a bola na marca do pênalti Partiu Gabriel Verão, enfiou o bico e... Gol da Chape E fim de papo no primeiro tempo aí Gol de Gabriel Verão aí de pênalti pra Chapecoense aí Vamos estar dando uma olhada aqui Eu vou estar tirando o Delan e colocando o Barreto, né Pra jogar na zaga, vou tirar o Matheus e Beleza e colocar o Ortega Na lateral Beleza, aí partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo pra Chapecoense e Fortaleza na Copa do Brasil Aí pra cima dele, Chape Até agora 1x0 aí Gabriel Verão marca o segundo gol pra Chapecoense aí Vamos aqui, vamos Ezequiel faz o terceiro e é Fim de papo, galera Fim de papo Matheus Vargas aí do Fortaleza aí se machucou Vencemos por 3x0 aí Gol de Gabriel Verão e Gabriel Verão Ezequiel aí fez o terceiro gol pra Chapecoense Tivemos 59% de posse de bola 22 finalizações, 23 desarmes e 23 passes errados Vamos ver aqui o São Paulo empatou com o Santos em 0x0 aí Vamos estar dando uma olhada quem vai ser Quem a gente vai enfrentar na semifinal aí O Palmeiras Internacional empatou em 1x1 aí no segundo jogo E o Sport venceu o Cuiabá por 3x0 Vamos dar uma olhada quem a gente vai enfrentar aí na Copa do Brasil aí Quem vai ser o nosso adversário aí nas semifinais aí da Copa do Brasil E é o Santos, mano Vamos estar enfrentando todo o poderoso Santos aí Que vem liderando o Campeonato Brasileiro aí, mano E vamos que vamos O Palmeiras vai pegar o Sport aí Nós vai decidir o segundo jogo em casa, né Beleza, mano Vamos que vamos Vamos dar continuidade aqui Que tem mais Tem mais decisão aí, mano E agora é na semifinal da Sul-Americana aí Segundo jogo Lembrando que o primeiro jogo aí a gente ganhou de 3x0 aí em casa Agora vamos jogar fora de casa Vamos estar dando uma olhada no time do Lanús O time do Lanús é um time bom, né Tem bons valores aí O Belmonte, De La Vega Tem bastante jogadores jovens, né, mano Beleza, e com isso vamos dar uma olhada no quanto a gente ganhou de premiação aqui Por ter avançado na Copa do Brasil A gente fatura nada mais, nada menos que 15 milhões aí 15 milhões aí pro cofre da Chapecoense Ao total a gente tá com 20 milhões aí em caixa Beleza, aí eu vou estar salvando aqui Vamos estar enfrentando o Lanús fora de casa aí Lembrando que a gente venceu por 3x0 Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4x4-2 Vamos jogar de branco dessa vez, né Eles vão jogar de vermelho Vamos jogar de branco aí O Fabinho eu vou deixar no banco Beleza, beleza, beleza E partiu Começa o jogo pra Lanús e Chapecoense Indo lá na Fortaleza Pra cima dele, Chape Até agora 0x0 aí pra Lanús e Chapecoense Vamos que vamos Segundo jogo aí da Copa Sul-Americana Alex Pérez faz 1x0 aí pro Lanús aí E é fim de primeiro tempo Vamos ver como é que o Lanús tá jogando O Lanús tá jogando pelo meio Eu vou tentar jogar pelas laterais Vamos jogar pelas laterais aqui Vamos fazer a alteração Vamos colocar o Barreto no lugar do Joiço Vou também tirar o Matheus Ribeiro E colocar o Ortega Beleza, esse é o time aí Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Começa o segundo tempo aí da semifinal Da Sul-Americana Pra Chapecoense e Lanús aí Vamos pra cima dele, Chape Vamos lá, vamos lá Tem agora 1x0 o Lanús aí Vai se aproximando do final de jogo E é fim de jogo, galera Com isso A Chapecoense está na final Da Sul-Americana aí Vencendo no placar Agregado aí Por 3x1 o Lanús aí Tivemos 49% de postos de bola 10 finalizações 16 exames 16 passos errados Vamos tá pegando quem? Quem será que vai ser o nosso O nosso adversário aí Na grande final aí da Sul-Americana, mano? O Red Bull Bragantino Venceu o Atlético-Guaniense por 3x1 Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Quem vai ser Quem a gente vai pegar na final aí E vai ser o Red Bull Bragantino, galera Lembrando que final é um jogo único, né? Vamos tá pegando aí O Red Bull Bragantino aí O novo rico do Brasil aí, né? O Red Bull Bragantino aí É patrocinado aí Pela bebida energética Red Bull aí, né, mano? Se tornou uma potência aí Nos campeonatos aí, mano Onde entra pra brigar por título, né? Beleza, e vamos lá, né? Vamos enfrentar O grande Red Bull Bragantino aí Vamos tá avançando Vamos dar uma olhada aqui no calendário Vamos dar uma olhada aqui no calendário, mano Deixa eu ver É, galera Modificou o calendário, né? Pelo jeito o calendário foi modificado Em tese A gente teria Jogo contra o Fortaleza O Lanús O Sport, né? Mudou tudo, galera Vamos jogar a Copa Primeiro jogo da Copa do Brasil Da Da semifinal Contra o Santos E vamos jogar a final ainda nesse episódio, mano Nesse episódio aí Contra o Red Bull Bragantino, mano A grande final A grande final aí Vai ser ainda nesse episódio Beleza? E vamos lá, mano Vamos que vamos Vamos ver aí se a gente Se sagra campeão Modificou toda aqui a A nossa tabela, né? E vamos lá, mano Vamos lá Nós termina aí com o Red Bull Bragantino Na grande final aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tá salvando aqui Vamos tá enfrentando um esporte aí Pelo Campeonato Brasileiro Ganha uma premiação de um milhão e meio aí Né? Por ter avançado até a final Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 Pelo meio Vamos lá Vamos jogar de branco, né? O time que vai a Copa é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Rabanelli Rony e Douglas Luiz Na laterais, Matheus Ibeiro e Ezequiel Na zaga, Jô Yusse e Derlan No gol, João Paulo Sem mais delonga Fora de casa, partiu Começa o jogo pra Chapecoense E temos pênalti, mano Gabriel Verão vai cobrar o pênalti aí, mano Fora de casa contra o Sport aí Na Ilha do Retiro Manda uma bomba E é gol Gabriel Verão marca pra Chapecoense Pra cima dele, Chape Vamos lá, por enquanto a gente vai vencendo aí O Sport na Ilha do Retiro aí Rony acaba de se lesionar aí Vamos tá fazendo alteração Vou ter que colocar o Anderson Leite aí Que é o volante Vamos tá colocando o Anderson Leite aí no lugar do Rony Beleza, partiu, mano Vamos lá, vamos lá Por enquanto vamos vencendo por 1x0 aí Vamos que vamos Chapeco E é, fim de papo no primeiro tempo aí Vamos tirar o Jô Yusse e colocar o Barreto, né Vamos tirar o Ezequiel e colocar o Ortega Né, que ele tá cansado O Sport vem no famoso 4-5-1 Pelo meio Pelo meio Vamos modificar aqui e colocar pelas laterais Beleza, e partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos que vamos Chapeco Vamos lá, até agora 1x0 Chapecoense vai vencendo fora de casa aí O Sport empata o jogo aí Vamos que vamos Chapeco E aquele gol no finalzinho Fim de papo, galera A gente empata aí 1x1 aí Maxwell empata aí pro Sport, né Tivemos 44% de passos de bola 17% de finalização 20% de desarme E 20% de passes errados Com isso tudo Vamos dar uma olhada na classificação do Brasileirão aí Como é que tá, né A Chapecoense cai pra quarta colocação aí Com 48 pontos ganho O Santos mantém a liderança com 54 O Flamengo em segundo com 52 São Paulo em terceiro com 49 O Atlético Mineiro em quinto com 45 Esses são os 5 primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro Gabriel Verão assume a liderança aí na artilharia Beleza, beleza, beleza Vamos continuar avançando aqui Simbora Vamos lá e vamos jogar o primeiro jogo da 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 semifinal aí da Copa do Brasil aí Vamos lá, vamos tá vendo aqui O Rony contundinho, né Duas semanas Vamos tá salvando Vamos tá dando uma olhada no elenco do Santos, né Que tem até um Tem um bom elenco, né, mano De garotada aí O Santos ainda tem o Soteu Do Carlos Sanches como estrela E o Marinho, hein, mano Vai ser complicado segurar esse time aí, mano Vai ser complicado Mas vamos lá, né Vamos lá Tudo pode acontecer, né, mano É Copa do Brasil Vamos lá Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2 Pelo meio Vamos tá jogando de preto, né Uniforme muito top Beleza, beleza O time que vai a campo aí na semifinal da Copa do Brasil Primeiro jogo fora de casa na Vila Belmiro É Fernandinho, Gabriel, Verão, Isaac e Ravanelli Douglas, Luiz e Anza do Leite Matheus, Ibero e Ezequiel Nas laterais Joilson e Derlan na zaga E João Paulo no gol Beleza, beleza, beleza Partiu Começa o jogo pra Santos e Chapecoense Derlan já abriu o placar pra Chapecoense Pra cima dele, Chape Vamos que vamos Até agora Chapecoense vai vencendo aí por 1x0 o Santos aí na Vila Belmiro Vamos que vamos, Chapecoense E terminou o primeiro tempo aí Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo Vou tá fazendo a alteração aqui Vou tá colocando o Ortega no lugar do Matheus Ibero Vou também tirar o Derlan e colocar o Barreto Né Vamos manter esse mesmo time aí Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chapeco Vamos lá Até agora é 1x0 aí Chapecoense em cima do Santos aí Vamos que vamos Esse resultado é muito importante pra nós E o Santos acaba de empatar o jogo aí E aí o Gabriel Verão vira que vira pra Chape Vamos que vamos, Chapecoense É fim de papo, galera Vencemos por 2x1 Gol de Derlan e Gabriel Verão O Marinho marcou pro Santos Nós tivemos 39% de posse de bola 12 finalização 14 desarmem 14 passes errados Vencemos por 2x1 O Palmeiras também venceu seu primeiro jogo aí Gol de Rafael Veiga Né Vamos avançar aqui O Bahia de Munique fez uma oferta aí pro Jô Wilson aí O nosso zagueirão aí Que tá avaliado em 6 milhões Tá com 29 anos, né Tá com 29 aí Tá avaliado em Tá com a força de 54 Mano, ele já tá meio coroa, né mano Eu vou aceitar Que é 9 milhões aí no caixa Eu vou vender Vou vender aí o Jô Wilson, né Beleza? Vamos vender E vamos atrás do mercado, né Com isso a gente tá com 30 milhões aí Vamos atrás do mercado aí Vamos procurar um Um zagueiro pela esquerda Um pouquinho melhor que o Barreto, né mano Ou até pra ser substituto dele Vamos lá Vamos dar uma olhada no mercado que temos aí Zagueiro Zagueiro pela Pela esquerda Até 25 anos, né Vamos procurar Lembrando que eu Que eu foco mais em jogadores Sul-americano E Sul-americano, né No caso, né Vamos lá Tem o Dereck aí do Santos, né Avaliado em 9 milhões Tá com 52 de ovo E tem 18 anos, mano Seria uma baita aposta aí, mano Eu acho que eu vou, hein Vou lá trazer o Caraca, o Santos tem vários e vários É... Zagueiro, né mano Vamos aí tá trazendo o Dereck então, mano Tá com 18 anos É uma promessa Vamos lá, vamos lá Vamos fazer uma oferta aqui por ele Vamos colocar 9 milhões Vamos ver se eles aceitam Eles querem 11 e dá Bem pago, né Beleza Fechamos aí com Dereck, zagueiro aí Pela esquerda do Santos, né Uma promessa aí do Santos E pronto, né mano A gente tem uma zaga bem jovem aí, né O mais experiente é o Derlan O Barretos vai assumir a Titularidade, né No lugar do Dereck Mas vai ser uma disputa bem sadia aí, né E vamos lá, galera E vamos lá Que tivemos bastante jogos hoje, né Bastante decisão aí, mano Jogamos contra o Fortaleza Lanús, Sport, Santos E agora vamos Tá jogando a grande final aí Copa Sul-Americana Contra o Red Bull Bragantino aí Eu vou tá salvando aqui Vamos tá escalando o time aí Vamos tá jogando Acho que é campo neutro, né É campo neutro aí Vamos ver a retrospectiva aí Né De jogos contra Contra o Red Bull Bragantino A gente tem Uma vontade de duas vitórias, né Tivemos dois jogos até o momento, né Tivemos duas vitórias aí Lembrando que uma foi 1x0 E outra foi 3x0, né Beleza, beleza, beleza A gente tem um pouco de favoritismo, né Vamos dar uma olhada aqui no time do Do Red Bull Bragantino Tem um bom elenco aí, né Tem o Arthur, o Ítalo aí Como seus principais artilheiros Tem o Lucas Evangelista aí Que tem 13 assistência Beleza, baita jogador E vamos lá, mano Vamos lá Sem mais enrolação aí Vamos que vamos, mano Vamos aí escalar o time aí No famoso 4-4-2 O Sérgio Barreto Como eu falei pra vocês Vai assumir a titularidade aí No lugar do Joilson, né Vendemos eles pro Bayern de Munique O time que vai pra essa grande final aí É Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Douglas Luiz e Anderson Leite Matheus Iber e Ezequiel Sérgio Barreto Iderlan na zaga E João Paulo no gol Beleza, beleza Sem mais delonga Partiu Começa o jogo Pra grande final aí Da sul-americana Red Bull Bragantino Chapecois Pra cima dele Chape, vamos lá Até agora 0x0 Gabriel Verão Marca duas vezes Vamos que vamos Chape E é fim de papo No primeiro tempo aí Vou tá colocando O Mocelinho aqui No lugar do Fernandinho Que tá cansado Vou tá também alterando O Isaac ali Vou tá colocando O meio campo Vou dar uma olhada aqui Vou tá colocando O Lima, né Pra jogo Vou tirar o Douglas Luiz E vou colocar Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Anderson Leite Já tá no time Vou manter esses dois volantes aí Vou manter padrão Vou tirar o Ezequiel E vou colocar o Ortega ali Beleza Sem mais delonga Partiu o segundo tempo Pra cima dele Chapecois Começa o segundo tempo Aí pra Red Bull Bragantino E o Sérgio Barreto Acaba de ser expulso aí Mano Eu vou tá tirando O Ravanelli Vou recompor A minha zaga Vou fazer a estreia Do Derek Vou colocar o Lima Mais centralizado E vou recuar Um pouco O Mocelinho E beleza Partiu Vamos lá E Gabriel Verão Faz Red Trick Na final Que que é isso Minha gente Vamos que vamos Chapecois Vai se aproximando Final de jogo E é Fim de papo Solta o grito Da garganta E é Campeão Chapecois Ganha o título Da Sul-Americana Meu povo E a vaga direta Pra Libertadores Vencemos por 3 a 0 Gabriel Verão On Fire Mano Vapo neles Nós com o nosso Investimento Pequenininho E o Red Bull Bragantino Com Orçamento vasto Graças a Red Bull E nós Vencemos Todo poderoso Red Bull Bragantino Red Trick De Gabriel Verão Tivemos 55% De posse de bola 14% Finalização 15% Desarme 15% Passes errados E a Chapecoense Sagra Campeã Da Sul-Americana De 2021 E com isso Vamos ver aqui Parabéns pelo título A diretoria Parabéns a gente Vamos ver a premiação A premiação Da Copa Sul-Americana É de 5 milhões De reais Ganhamos Com isso Nosso lucro É de 23 milhões Galera Dicas muito Importante Para contratações Para nós Estar melhorando Mais e mais O nosso elenco Lembrando Que o projeto Agora é Libertadores Libertadores A gente ganhou Nossa vaga De forma direta Para Libertadores Graças ao título Da Copa Sul-Americana Vamos estar dando Uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui nos troféus Está aí os troféus Copa Sul-Americana É nosso Chapecoense Sagra campeã 2021 E ganhamos Catarinense Esses são os dois Títulos de Keké Santana Vamos estar dando Uma olhada Também no ranking De técnico Que Keké Santana É o melhor técnico Brasileiro Em segundo lugar Vem o Hernan Crespo E em terceiro O Ariel Rolando Santos O São Paulo Tem dois títulos Também Vamos ver Paulistão E Copa Libertadores O São Paulo É quente Porque o São Paulo Ganhou a Libertadores Beleza Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixe aquele like Se inscreva no canal Passe no nosso canal Parceiro Link na descrição E tamo junto galera Meta de 50 likes Aí no vídeo de hoje Tamo junto Valeu Muito obrigado Por todos aí Valeu aí Pela força Que vocês estão dando Aí no vídeo Da Chapecoense Valeu Tamo junto E fui Pra cima dele Chape Falou Tchau 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 Tchau